Cansado de lançar as redes E não ver nenhum resultado Assim estava Pedro Antes de viver o seu milagre Aquela noite deu trabalho Todo esforço parecia em vão O dia amanheceu e Parecia não ter solução Quem sabe você esteja se sentindo Como Pedro se sentiu Tentou a noite inteira E o milagre ele não viu O desespero tomou conta Do seu coração O medo fez de tudo Pra paralisar sua fé O que ele não sabia Que Jesus de Nazaré Estava do seu lado o tempo todo Lhe dizendo assim Tenta de novo Insista de novo Tem algo novo pra você Do outro lado do medo Do outro lado do medo Tenta de novo Insista de novo Não vai ser como antes Eu vou surpreender Do outro lado do medo Do outro lado do medo Tem milagre esperando Por você Quem sabe você esteja se sentindo Como Pedro se sentiu Tentou a noite inteira E o milagre ele não viu O desespero tomou conta Do seu coração O medo fez de tudo Pra paralisar sua fé O que ele não sabia Que Jesus de Nazaré Estava do seu lado o tempo todo Lhe dizendo assim Tenta de novo Tem algo novo pra você Do outro lado do medo Do outro lado do medo Tenta de novo Insista de novo Não vai ser como antes Eu vou surpreender Do outro lado do medo Do outro lado do medo Tem milagre esperando por você Esse medo aí não te pertence Vença agora confiando nele E troque o medo pela fé Troque o medo pela fé Esse medo aí não te pertence Vença agora confiando nele E troque o medo pela fé Troque o medo pela fé Tenta de novo Tenta de novo Insista de novo Tem algo novo pra você Do outro lado do medo Do outro lado do medo Tenta de novo Insista de novo Não vai ser como antes Eu vou surpreender Do outro lado do medo Do outro lado do medo Tem milagre esperando por você Tem milagre esperando por você E tem milagre esperando por você Tem milagre esperando por você E aí